Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. O Grêmio inaugura novo CT para categorias de base. CT Hélio Dourado ficou um ano e meio em obras para melhorar a estrutura de formação do clube. Depois de um ano e meio de obras, o Grêmio conclui as novas instalações do Centro de Formação de Treinamento Presidente Hélio Dourado. Em Eldorado do Sul, o novo espaço será ocupado pelos profissionais e jogadores das categorias de base do clube. A construção da nova estrutura do CT começou em setembro de 2019 com o lançamento da Pedra Fundamental. No total, o complexo da região metropolitana de Porto Alegre são mais de 8 mil metros quadrados de área construída. Estamos concluindo e entregando para a base do Grêmio uma obra extremamente relevante e estratégica. Os jovens atletas estarão em um ambiente extremamente qualificado, onde terão o acompanhamento adequado e diário da sua formação. Esta é a obra mais importante na estratégia do futuro no futebol do clube, declarou o presidente Romil Bolzan. O novo lugar conta com um pórtico de entrada, recepção e vigilância. Foi construído um novo prédio de 548 metros quadrados que abrigará a área da saúde com academias, fisioterapia, fisiologia, ambulatório. O departamento médico por lá também estarão localizados os cinco vestiários. As joias gremistas também contarão com a residência esportiva, refeitório, salas de conveniência, de estudos, refeitório, equipado e auditório. Na área que abriga os dormitórios foram dispostos 10 quartos por andar que podem abrigar até 120 atletas simultaneamente. Para inspirar os jovens, a porta de cada dormitório foi personalizada com imagens dos jogadores formados no clube. Estão lá representados atletas como Marcelo Groi, Arthur Anderson, Douglas Costa, Cássio, Luan, Lucas Leiva, Pedro Rocha, Everton, Cebolinha, Jean-Pierre, Matheus Henrique e Pepe entre outros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!